Olá pessoal, meu nome é Henderson Silva, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Olha o rolê das street. Olha lá, vamos dar um rolê. Olha, quanta motoca, mano. Olha o bondezinho das street. Agora a minha deitora. Vamos que vamos, voltamos aqui de Vinhedo. Viemos tomar um cafezinho. Então fiquem ligados, os melhores momentos da volta do rolê. Fui, olha a câmera, olha o suporte. Esse é pró, hein? Fui. Agora a galera racing já está toda ali, voltando do rolêzinho. Mano, faz muito barulho esse escapamento. Sem DB Killer. Nossa, Maria. Ando o novo de câmera, com suporte profissional. Vamos. Fala que a galera racing já foi. Ixi, que a Angola está cheia demais. Acho que hoje não vai dar para ser racing. Volta de feriado. Volta de feriado. Volta de feriado. Volta de feriado. Vamos Ha 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 Que horror O S1000 tirou a mão Leitou no S1000 Sai de trás Quem traz não, mano O S1000 está brincando, né? Ai, mano O que é isso? 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 O que é isso?